Música Estou falando dos trabalhos, então, pessoal. Como a gente tem adotado o sistema que seria as pessoas fazerem as perguntas, as colocações, o professor responde, uma primeira rodada, e depois, se houver necessidade, a gente faz uma segunda rodada, tá ok, professor? Falar é fácil, responder é que é difícil. Mas tudo bem, vamos lá, é importante que vocês perguntem, discordem, deem a opinião de vocês, enfim. O debate sempre se torna mais rico quando a gente vê as várias opiniões e um vai aprendendo com o outro. Ninguém é dono da verdade, né? Então, está aberto aí, cada um que fizer pergunta, diga o nome, só para mim saber quem é. Então, boa noite a todas e a todos. Seu nome? Dérmio. 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 O nome é diferente. Mas, cumprimentar o professor, parabenizar pela palestra, foi muito boa. Adoramos, né, conversando com a minha colega aqui, uma profundidade, um conhecimento de datas e tudo, muito interessante, um estudioso, percebe-se que é um estudioso mesmo. E serviria aí para a gente fazer consultas aí no nosso dia a dia da nossa luta, de como encaminhar com base no que estudou, né? Mas, nessa nossa luta, nós estamos aí lançando, agora sábado, nós, porque eu acompanhei um pouco, não sei se posso dizer nós, mas vamos lançar lá em Curitibanos, a Frente Brasil Popular, que está se lançando no país todo, está se implantando, está tentando se organizar no país todo, vai lá, está lá o Stedic e tal, e nós também fomos convidados, não sei se vai ser possível ir, em função de um certo, de uma certa descrença, assim, do resultado, quem sabe, do que o senhor fala, que é do poder da decisão, se realmente vamos ter poder nessa organização que se pretende organizar, e que não sei se vai ser fácil, porque no lançamento aqui em Florianópolis, que fizemos num sábado para que o trabalhador participasse, ele não participou, ele não está acreditando, eu creio, nesse poder. E aí, a pergunta é de como, professor, a gente poderia iniciar essa organização, dessa frente popular, para fazer frente ao grande capital, principalmente o financeiro, se a população não está imbuída dessa necessidade, os trabalhadores, os jovens, não sei se é falta de consciência, eles estão mais ligados no celular, na modinha, dá a impressão que eles são os que menos precisam, e, às vezes, me parece que eles estão precisando mais do que outros, e, assim, uma certa faixa da população, que me parece que precisaria, não estão acreditando, ou ligados, ou nisso, enfim. E, por outro lado, há os que têm um certo poder, que, de repente, eu creio que se confundem, e aí, às vezes, me perguntam qual é a divisão dos que têm, dos que estão no lado do capital, e dos que estão no lado dos que precisam. Onde é que está essa divisão? Muita gente está falando que a gente está, sim, entrando numa área onde está o stede, de um movimento sem terra, os zapatistas, o pessoal lá da Colômbia, da Venezuela, num socialismo, isso já é um comunismo, aqui no Brasil, isso aqui já é um comunismo. E a pessoa que está falando, às vezes, estaria dependendo desse comunismo e acha que está no lado do poder, do capitalismo, dos grandes. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Muito bem. Mais alguém? Vamos fazer um bloco aí de três, quatro? Já ia me podar. Então, Rampinelli, uma questão que eu acho que vocês estavam falando lá fora, mas eu não acompanhei a discussão. Eu queria saber como você vê essa aproximação agora de Cuba com os Estados Unidos. como isso pode afetar os ideais da Revolução Cubana que ainda existem lá. E, no México, eu fiquei meio espantada de você falar que não tem nada, que a Revolução Mexicana ficou mais no imaginário da população. Então, se você puder falar um pouquinho sobre a questão do movimento zapatista, se ele carregou alguma coisa dessa época, especificamente do Emiliano Zapata, se o movimento lá consegue ainda manter alguma resistência. Até porque o México é um lugar que tem bastante desaparecimentos, entre aspas, de sindicalistas. Jornalistas. Jornalistas, sindicalistas, estudantes também, os 43 lá, que desapareceram. Então, se essa resistência... Eu tive uma grande sorte de ficar um tempo no México, por pouco tempo, mas em cada praça no interior, principalmente no sul do país, todo dia tinha uma manifestação nas praças, pedindo, por causa do desaparecimento de algum companheiro sindicalista. Então, não sei se ainda há movimentos de existência lá dentro do país. E, no Brasil, é mais difícil, talvez, a pergunta, como é que a gente pode começar a fomentar mais essa questão de pensar num processo mais de democracia direta, revolucionário, o que a gente pode fazer enquanto estudantes, sindicalistas, jornalistas e tal. Professor, queria que o senhor... Como é o seu nome? Marcelo, eu sou José Augusto. José Augusto. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa organização política do Fidel Castro. Me parece que, no início, ele não tinha um programa socialista, tinha um programa democrático. Era uma organização meio parecida, assim, com o PDT, assim, lá dos anos 80, não o de hoje. Mas era uma organização democrática, um partido democrático, e tinha um programa que não era socialista, que não previa expropriação da burguesia, do latifúndio, nacionalização do sistema financeiro, nada disso. E, por conta da forma como essa luta, depois que eles chegaram ao poder, se desenvolveu, em virtude da postura que tiveram os Estados Unidos, em especial, é que me parece que eles foram alterando, então, o seu entendimento, o seu programa. Gostaria que o senhor explicasse um pouco, falasse um pouco sobre isso para nós. Laura, professor, eu quero sair um pouco fora do script. Pode ser? Pode. Eu quero... Pode tudo. Pode tudo. Eu quero fazer a pergunta sobre o BRICS. Não é uma nova ordem, mas é a criação dentro de uma ordem capitalista. Que, pelo menos, anuncia aí uma relação de mais solidariedade, de mais apoio entre os povos, entre as nações e tudo mais. Porque o imperialismo foi criado, na ordem capitalista, por um país muito pequeno, muito pobre, inexpressivo, e que, contra tudo e contra todos, ele impôs o império, inclusive contra a classe trabalhadora. Depois passou para um outro país, que está entre os cinco países mais importantes do planeta, mas também com essa catástrofe, deixando um mar de sangue e de sofrimento, que eu acho que daqui a 10 mil anos ainda vamos ter sangue ensopado no solo do nosso planeta. Agora, digamos assim, a produção da massa, da mercadoria, com essa mudança de ordem que se pretende aí, é também produzida por massa humana, mesmo na ordem capitalista, que é a China, a Índia, a Rússia, o Brasil. Então, são massas humanas que vão produzir massa, a mercadoria capitalista. E com essa, primeiro, anuncia-se, anuncia-se, que teria uma ação mais bem-fazeja nas suas relações de capital e trabalho ou na relação entre os países. E como é que ficaria isso aí, professor? Para os trabalhadores, para o mundo, o que isso resultaria, se o senhor pensa bem, se o senhor pensa mal disso aí, se isso vai contribuir para a revolução, para a mudança dos países, enfim, tudo isso aí. Muito obrigado. Deixamos para a segunda, para não ficar muito, porque já tem muito assunto. Bom, vamos lá. Odermio, é muito importante criar a Frente Brasil Popular, criar todos os movimentos que ajudem as pessoas a ter consciência da realidade. Porque é fundamental que se estude, que se leia, que se discuta. Porque, na medida em que a gente vai entendendo a realidade, a gente vai tendo condições de mudar a realidade. E a realidade do mundo está nas nossas mãos. Os sistemas no mundo podem ser mudados. Você falava, Laureano, dos BRICS. Alguém dizia que um dia a escravidão clássica romana fosse cair? Roma falava para o mundo e caiu. Derrotado pelos bárbaros. depois o feudalismo na Europa com toda aquela organização, alguém dizia que ia cair? Caiu. E o capitalismo? Sim, é forte, mas pode cair também, como dizia o Marx, tudo que é sólido pode se desmanchar no ar. Depende da vontade das pessoas e da organização das pessoas. Então, eu acho muito importante criar essas frentes, porque aí a gente faz a batalha das ideias. E aí vem um papel muito importante que eu diria dos jornais, dos sindicatos, dos livros, das discussões, dos programas televisivos que os sindicatos fazem, dos espaços que se tem nas rádios. Enfim, nós temos que usar todos os mecanismos que estão ao nosso alcance, porque agora nós vivemos numa época digital, online, em que você tem que usar tudo isso. A Revolução Mexicana, por exemplo, os jornalistas da época usavam o jornal, e aquele jornal era lido por um monte de gente. Fidel Castro usava A História Me Absolverá, os livros, e os livros eram lidos. Hoje temos que continuar usando isso, mas tem outras técnicas também para usar, e nós temos que usar isso tudo. Porque tudo isso vai levando consciência. E, se nós olharmos os grandes meios de comunicação que nós temos no mundo, a função deles é alienar as pessoas. Seja Globo, seja RBS, seja o Estado de São Paulo, seja o DC, a função deles é alienar as pessoas. que as pessoas não pensem em resolver os problemas, porque nós resolvemos para vocês. Então, os meios de comunicação em geral querem que a gente seja cada vez mais idiota. E você tem razão, Demetrio, o trabalhador, ele, durante o dia, ele trabalha oito horas para enriquecer alguém, porque é a mais-valia que vai para alguém. E ele ganha pouco, porque ele vende a mão de obra e, por melhor que ela é paga, sempre ela é paga abaixo do que ele merece. E, quando ele chega em casa à noite, ele senta na frente da televisão e aí vem agora a mais-valia ideológica, dizendo para a cabeça dele que aquilo ali é bom. Então, oito horas de trabalho e depois mais duas ou três na frente da televisão. Quer dizer, mais-valia aqui e mais-valia ideológica aqui. Isso é uma lavagem cerebral monstruosa? Monstruosa? Agora, tudo isso você vai vencendo na medida em que você vai se organizando. Por exemplo, uma vez eu fui no acampamento do MST em Passos Maia. Nunca me esqueço que, quando eu cheguei lá, nunca tinha ido. Parecia, assim, o povo hebreu saindo do Egito, aquelas barracas todas. Aí, chegamos, veio o sistema de segurança, a gente se apresentou. E eu nunca me esqueço que eu perguntei para aquele grupo que cuidava ali, quem é que estava ali? E ele me definiu da seguinte maneira, me arrepio ainda hoje quando digo, ele disse assim, aqui está o bagaço do bagaço do bagaço. Eu digo, por quê? São aquelas pessoas que nem mais as serrarias querem como mão de obra. ninguém mais quer eles. E tinha lá umas 5 mil pessoas. Mulher, criança, homem. Ficamos lá dois dias, vamos acompanhar aqui a vida deles. A maioria era analfabeta. Aí, o dia, começa de manhã, todo mundo tomando seu chimarrão, cada equipe vai fazer limpeza, equipe de segurança, de saúde. tinha aula, já tinha uma professora dando aula, tinha reunião, nas reuniões, um anotava, porque era o único que sabia ler, escrever ali, decidiam, e depois almoço, à tarde tinha assembleia, e na assembleia as pessoas falavam. Às vezes, ascendente, mas já falando. Quando alguém fala e dá a sua ideia é porque ele já está se sentindo valorizado. E eu fiquei observando aquilo e digo, olha ali a organização. As pessoas estão se sentindo importantes. E foram se organizando, para encurtar a história, eles ganharam aquele terreno, 27 mil hectares de terra, dividiram entre eles, estão lá até hoje já com as suas casas. e inclusive a cidade de Passos Maia queria que eles ficassem lá porque os comerciantes olharam aí, 5 mil pessoas, vão comprar aqui. Então, o que é isso? A organização. E esta organização é tão importante que de noite eles iam ver a Globo, eles tinham televisão, mas como durante o dia eles iam já formando a sua consciência, eles olhavam a televisão e já faziam crítica à televisão. Eu digo, ai, 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 que maravilha. Por quê? Porque a fé deles, para quem acredita, estava na reunião e não na televisão. Então, já criticavam. Então, claro, vão ver a televisão, a televisão é bonita, plástica, mas já faziam crítica à televisão. Quer dizer, o que vai formando aquela consciência não é mais a Globo, eles criticam a Globo. Mas você não deve dizer não veja a Globo, deixa eu ver, a consciência vem da organização do movimento, que pode ser o sindicato, que pode ser o movimento deles, que pode ser a organização de classe, associação, de qualquer lugar. Então, isso é muito importante, porque daí a mais-valia ideológica não te faz mais mal, pelo contrário, você passa a criticá-la, porque você sabe qual é o objetivo dela. E, claro, isso é um trabalho de longa duração também. não dá para nós fazer isso hoje e querer o resultado amanhã. Porque todo mundo conspira contra a gente. É a escola que é conservadora, é os pais que educam os filhos de maneira conservadora, é a universidade que é conservadora, é a igreja que é conservadora. A criança é educada para ser egoísta. Cuida do que é teu, não deixa ninguém mexer. A mãe, a primeira coisa que diz, não deixa ninguém mexer no teu lanche, não mexe no teu material, não faz isso, não faz aquilo. É a individualidade, não é o social. E a criança vai se criando, porque o ser humano não é individualista por natureza, ele é formado para ser individualista. Tanto é que ele compra um terreno, a primeira coisa que ele quer fazer é cercar. Claro, ele é criado para isso, o meu. Se você pegar hoje o povo cubano, é um povo que vocês vão ver que eles têm uma consciência coletiva, é diferente, foram formados de uma maneira diferente. Pegam nós, não o eu. Então, isso, Odemétrico, é um trabalho de longa duração. Eu diria, nós temos que ir trabalhando. A Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo, é uma reprodutora de estudantes para entrar na classe dominante. Essa é a função da universidade. não é uma universidade que é crítica, que leva o estudante a pensar. Não, ela prepara o estudante para se inserir no mercado e não prepara o estudante inclusive para mudar o mercado se preciso for. O mercado está nervoso, o mercado está se comportando assim, então nós temos que nos adaptar. Não, nós temos que incidir no mercado e mudar o mercado se for preciso. Por isso, da universidade deveria sair o quê? a voz crítica, a consciência crítica. Não forma. São poucos professores lá que fazem isso. A grande maioria reprodutora das classes dominantes. Saem de lá os caras que vão roubar amanhã. Todos esses ladrões aí têm curso superior. todos, todos os doutores, todos, que estão na cadeia, inclusive, doutores. Eu sempre digo lá, sabe por onde é que eles passaram? Pelos nossos bancos escolares. Nós formamos os ladrões. Então, essa consciência, nós temos que fazer. E aí isso se faz no sindicato. O sindicato não é só para defender os interesses da classe. o sindicato tem que estar envolvido com a mudança da sociedade. Porque é o seguinte, se eu, como sindicalista, vou defender só a minha classe, salário para a minha classe, escuta, mas o mundo está me pegando fogo? E o que eu faço para mudar o mundo? Ah, eu quero melhorar o meu salário da minha categoria. Sim, mas estão me roubando, o mundo está acabando, o Rio Doce morreu, daqui a pouco morre aqui o mar, e aí eu quero salário. Não, o sindicato tem que estar envolvido com a sociedade também, senão é um sindicato que perde força e não tem o sentido da vida. Tolstói, um grande escritor russo, dizia o seguinte, se você quiser mudar o mundo, comece a mudar a sua aldeia, o seu povoado, o seu lugar, porque na sua aldeia estão todas as relações de poder que estão no mundo. Comece a mudar aqui. Então isso é uma batalha, o Atílio Boron chama isso a batalha das ideias. Usando uma comparação religiosa, é como um missionário que vai pregando, tem que pregar e viver. E a gente vai mudando, muda o mundo sim, muda o mundo. É maravilhoso quando você vê alguém que entrou no movimento e que passa a tua roupa na tua casa e que vê a RBS e diz assim, está mentindo. Por quê? Porque não é verdade o que a RBS está dizendo por isso, por isso, por isso, por isso. A senhora que passa a roupa, humilde, questiona a televisão e diz, ela mente. De onde é que vem isso? Ah, ela está no movimento. Aprendeu no movimento. Às vezes, esta senhora humilde, simples, tem uma consciência mais crítica que um doutor PHD da UFSC que fez o seu pós-doc em Londres, na Oxford. Ela tem mais crítica que ele. Portanto, a consciência crítica não está no título, está no engajamento do movimento. Isso é muito importante. Pode ser no partido político, pode ser em qualquer lugar. E, claro, você, quando diz isso, olha, não é fácil. Isso não é fácil. Porque uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar, e aí nós temos que trabalhar isso, não dá para incutir. As pessoas têm que se convencer. É a consciência de classe. Talvez o maior erro da Revolução Mexicana foi quando houve o embate entre os burgueses e os camponeses. E os camponeses estavam ganhando a batalha. Ganharam. Mas não souberam trazer para o lado dele os operários. E aí o que os burgueses fizeram? Trouxeram os operários para o lado deles. Os operários se juntaram com os burgueses e ajudaram a derrotar os camponeses. Quando os camponeses foram derrotados, mas não vencidos, os burgueses disseram assim, agora nós vamos pegar vocês. E na primeira greve que eles fizeram, a burguesia disse, chegou a vez de nós cortar o pescoço de vocês agora. Por quê? Porque nós usamos vocês, mas vocês agora têm que seguir a nossa orientação. Vocês fazem uma greve, agora chegou a vez de vocês. Aí, quando cortaram o pescoço dos operários, eles disseram, erramos, nós devíamos estar com os camponeses, com ciência de classe. E isso é um trabalho lento, não é assim. E o sindicato, as associações, enfim, as pessoas que trabalham isso, têm que lutar, porque o mundo muda. O mundo muda na medida em que nós vamos mudando isso. Marcela, sobre Cuba. Bom, Cuba sempre quis se aproximar dos Estados Unidos. Sempre. Quem rompeu com Cuba foram os Estados Unidos. Imaginem vocês um país pequeno, precisa de tudo, aqui uma potência, produz tudo. Claro que eles querem ter relações com eles. Quem cortou as relações foram os Estados Unidos com Cuba. e isolaram, criaram o bloqueio, não foi embargo, foi bloqueio, que dura até hoje. Por quê? Eles queriam sufocar pelo bloqueio. Nem o Império Romano conseguiu bloquear tanto uma região como os Estados Unidos bloquearam Cuba. Criaram leis, duas delas famosas, uma, Torricelli, outra, Helms-Burton. As duas leis são horrorosas. Uma delas, por exemplo, diz o seguinte, que qualquer sucursal de uma multinacional estadunidense em qualquer lugar do mundo não pode vender nada para Cuba. Então, aqui, se tiver no Brasil uma sucursal de uma multinacional estadunidense, se ela quer vender para Cuba, não pode. dou só um exemplo para ver o que é a mesquinhez. Uma delegação do governo cubano foi ao México se encontrar com empresários dos Estados Unidos porque Cuba queria vender e comprar desses empresários. E essa delegação cubana se hospedou no Hotel Hilton do México, que é uma rede de hotéis dos Estados Unidos, de Atlanta. Pois bem, estavam lá reunidos discutindo a delegação cubana defendendo os interesses cubanos com esses empresários estadunidenses. Quando foi no terceiro dia o gerente do hotel se deu conta de que os cubanos não podiam estar aí porque era um hotel dos Estados Unidos. E expulsou os cubanos que pagavam a diária em dólar com o dinheiro do governo cubano. Expulsou. Os empresários estadunidenses em protesto saíram juntos e foram para um outro hotel continuar os trabalhos de negociação. O prefeito da cidade do México, que era um cara de esquerda, não gostou, mandou averiguar o hotel, eles tinham construído a planta física sem ordem da prefeitura. Ele fechou o hotel por seis meses, o Hotel Hilton, em reforma, a principal avenida do México. E o povo mexicano cercou o hotel, fez uma campanha contra o hotel e escreveu lá, cerrado, fechado. Quer dizer, veja, até um hotel, imagina o resto. Então, Cuba sempre quis se aproximar dos Estados Unidos. E, quando agora houve a aproximação, não foi Cuba que se aproximou, foram os Estados Unidos. Tanto é que, em 1977, durante o governo do Castro e o governo do Carter, eles já estavam negociando essa aproximação e já tinham inclusive criado não embaixadas, mas casas representando os interesses de cada um. E, inclusive, um acordo migratório que podia ir 20 mil cubanos para os Estados Unidos a cada ano e vindo para cá. Pela lei? Pode ir. Mas os Estados Unidos diziam não. Depois disse não. Vim legalmente? Não. Vocês têm que vir escondido para causar impacto. Rouba um navio, rouba um avião, vende balsa. Aí sim. Mas legalmente não. Porque existe uma lei que permite. Então, os Estados Unidos foram eles que se aproximaram de Cuba agora. E se aproximaram pensando vamos vender para essa gente. Olha, a Espanha está vendendo, o Canadá está vendendo. Vamos deixar de ser burro. Em 50 anos nós não derrotamos essa gente, mais 50 e a gente não derrota de novo. Então, o seguinte, vamos vender. Os republicanos pensam isso. Eu não estou falando dos democratas, dos republicanos. E as consequências? Nenhuma. Todo mundo dizia vai ser um desastre. Nenhum. Tanto é que na última reunião do Panamá, o Raul Castro, na frente do Obama, fez uma história das relações dos Estados Unidos com Cuba, dizendo o que vocês fizeram no passado, vocês invadiram o nosso país, a emenda Platt, mas deu-lhe de chicote pegando a história. E não está preocupado com isso? E disse assim, vocês têm uma colônia ainda hoje que é Porto Rico, todo mundo gelado. Não, o que nós pensamos não vamos mudar porque temos relações com vocês. Aqui é inegociável a soberania. Não vá pensar que agora a gente vai aliviar o discurso porque temos relações? de jeito nenhum. E foi batendo, dizendo, discordamos de vocês. Tanto é que agora recentemente, sabe o que Cuba respondeu aos Estados Unidos, o embaixador cubano? Porque o secretário de Estado, John Kerr, disse o seguinte, nós queremos agora em Cuba mudar o regime de vocês. O embaixador de Cuba imediatamente disse, nós nos Estados Unidos queremos mudar o regime de vocês, vocês têm que ir para o socialismo. igual. Vocês querem mudar o nosso, nós queremos mudar o de vocês. Não se metam aqui, porque nós vamos nos meter lá. Quer dizer, soberania. Cuba, apesar de todos os problemas que tem, é um país soberano na América Latina. Por isso que os Estados Unidos não gostam deles. Porque eles estão o nariz em pé e defendem o país. E não se abaixam de jeito nenhum. isso dá mau exemplo para a América Latina, porque os outros também querem ser. Sobre o México, você ficou impressionada com o narcotráfico? Claro, tem lutas no México, tem resistência no México. Você citou o zapatismo, tem os estudantes, tem os indígenas, tem uma parte da igreja, muito pequena, mas que atende os refugiados que vêm da América Central. Tem luta, muita luta. Tem os municípios autônomos no sul do México. O México tem muita luta, mas é um país hoje que você não pode andar em qualquer lugar deles, desse país, porque ele está tomado por um outro poder que é o narcotráfico. Um amigo meu que é professor na Universidade Nacional Autônoma do México foi participar de uma banca numa cidade no norte e queria ir de carro para outra cidade. O professor de lá disse, você está louco, cara? Mas como? Eu sou daqui? Não! Aqui o narcotráfico a polícia te pega. Seria a mesma coisa que você aqui de Florianópolis ir para Tubarão? Não vá, rapaz. Você não sabe se chega? Principalmente no norte. Então, eu te diria, o México tem resistência, tem luta, tem muita morte. Hoje, no México, eles matam muito jornalista. é o que mais se mata, talvez. Matam estudante, matam indígenas. É uma mortandade muito grande. E essas pessoas resistem, lutam. Mas tem regiões, principalmente para o norte, que não dá para ir, só de avião. Por quê? Porque o narcotráfico está metido. E o narcotráfico é tão forte que o Estado, que eles entraram na estrutura do Estado, o narcotráfico. que ele entrou no executivo, entrou no legislativo, entrou no judiciário. O narcotráfico está dentro da estrutura do Estado. E, em algumas regiões, principalmente no norte, o povo abandonou o Estado. Não, o Estado não dá mais conta do narcotráfico. Sabe o que o povo fez? Criou autodefesas. O povo se armou. Então, tem lugar no México que você entra na cidade, tem uma barricada de saco de areia. Atrás dos... Tu pensa o quê? É o exército que está aí, não é? Atrás do saco de areia tem gente com metralhador e fuzil. É o exército, não é? Não, é o povo da cidade que se organizou. É o povo da... E aí, eles aparecem com uma camiseta, de camiseta, e aqui o nome da autodefesa. Pô, mas não é o exército, não, não é a polícia, não, é o povo. E a polícia se passa aí, eles são capazes de prender a polícia. Ou então, a polícia passa e eles dizem, te comporta, onde é que tu vai? E se tu passa lá, tu tem que dizer onde é que tu vai? O que é que tu vai fazer? Sim, mas vocês, o que é que vocês são? Não, nós somos aqui o povo do lugar, nós cansamos de morrer. Agora, o seguinte, polícia não existe mais, exército não existe mais, nós que mandamos. Isso não é mais Estado de Direito? E se tu fores para o sul do país, aí tu não vai encontrar isso, mas aí tu vai encontrar a polícia comunitária. Opa, essa é boa. O que é a polícia comunitária? É a comunidade, às vezes indígena, que se reúne, como nós aqui, para organizar a cidade, e eles não confiam mais na polícia, não confiam mais em ninguém do Estado, e eles escolhem, entre eles, quem vai cuidar da cidade. Então, você vai andar com o fuzil, vocês, vocês cuidam da cidade, nós vamos trabalhar, parte daquilo que nós ganhamos, nós damos um salário para vocês, porque vocês vão cuidar de nós, vocês prestam conta para nós, se um não quer mais, a gente tira, põe o outro. Quer dizer, cadê o Estado? O Estado se foi, o Estado de Direito se foi. Quando o presidente da República fala na televisão para o país inteiro, o pessoal lá do narcotráfico faz assim, não interessa o que ele fala, aqui quem manda o narcotráfico? O pessoal da polícia comunitária? Não, é a nossa polícia. O pessoal da autodefesa? Não, nós vamos escutar vocês, não, o presidente da República. Tanto é que você não pode ir para esse país e andar, eu não recomendo que ninguém ande pelo norte do México sozinho, a não ser de avião para as grandes cidades, pelas estradas, não. Então, aí, claro, vem a grande tristeza e a Revolução Mexicana. Aquilo que eu disse, ela foi morta ao longo do caminho. Foi morta ao longo do caminho. Bom, aí você pergunta o Brasil e como. Bom, o Brasil, aí nós temos que dar a batalha das ideias. Nós temos que lutar por organizações. É difícil, o Dérmio dizia, é difícil, as pessoas não querem, não acreditam. Claro, para formar consciência é demorado, leva tempo. Para formar um advogado, quantos anos? Começa lá do começo, vem até aqui, para fazer qualquer curso superior, quantos anos? Não, é uma coisa demorada, mas tem que investir, porque quando a gente investe e vai formando consciência, essa consciência não se apaga mais. Eu diria o seguinte, a televisão, a Globo, é uma onda que vem, passa por cima de todo mundo e volta. Agora, a consciência que a gente forma não é onda, é coisa firme, não é vai e vem, não, é firme. Você custa mais a formar, mas quando forma é para a vida inteira. A televisão, não, é ou e vai. A consciência, não, você tem consciência, você luta, você tem um objetivo, não, aquilo, vai morrer com aquilo, vai cada vez melhorando mais, mas vai morrer, não tira mais. Por isso, um jornal, de um sindicato, que vai ajudando a formar consciência, mostrando as lutas, as necessidades, como é que a gente vai mudando o nosso sindicato, as relações, ganhamos uma causa, como é que nós vamos mudar a sociedade, como é que vamos resolver o problema do passe livre, podemos dar opinião, problema da cidade, vamos, ou, na medida em que a gente vai atuando, a gente vai se sentindo forte, porque vai mudando o mundo. Então, é isso, eu acho que cada um aí tem que fazer uma parte e, ao mesmo tempo, todos estando juntos. Imagina, hoje no Brasil, se não me engano, existem 2 mil jornalistas, me corrija se eu estou certo ou errado, 2 mil jornalistas que são jornalistas de sindicatos. Alguém me falou isso. Imagine 2 mil jornalistas escrevendo num jornal e ajudando a formar uma consciência. É muita coisa, muita coisa. José Augusto. José Augusto, sem dúvida nenhuma, a Revolução Cubana, e a Revolução Nicaragüense, a Cubana, vitoriosa em 59, e a Nicaragüense, vitoriosa em 79, eram revoluções nacionalistas. Nacionalistas. Não eram socialistas, nenhuma delas. Te diria mais, a Revolução Cubana, quando se tornou vitoriosa em 1959, ela era nacionalista, antiimperialista, democrático e agrarista. Não socialista. Tanto é que, quando o Fidel chegou em Havana, dia 8 de janeiro de 1959, derrotamos a ditadura, derrotamos os Estados Unidos, quem é que vai ser o presidente da República? Ó, o presidente do Supremo Tribunal Federal. É a norma. E o que vocês vão escolher? Bom, eu vou ser primeiro-ministro. Mas ele é o presidente. Vamos seguir as normas. Aí a Revolução começou a avançar, fazer as mudanças. Aí começou a desagradar. Reforma agrária, reforma urbana. Aí começou a desagradar. Aí eles disseram, não, nós viemos para mudar. Nós perdemos um monte de gente lá atrás, que morreu, sangue derramado, pessoas que lutaram, e agora nós vamos vender para vocês, classe dominante, o sangue deles? Não. É mudança. Nós vamos mudar. E na medida em que as pessoas não iam concordando, iam caindo fora. Por quê? Olha aqui, o povo todo quer mudança, cara. Ah, mas você não quer? Vamos ter que mudar, meu amigo. Aí vai acontecer o quê? A Revolução começa a ser atacada pelos Estados Unidos, de todas as maneiras. Bloqueio, invasão. Quando os Estados Unidos invadem Cuba, em 15 de abril de 1961, mata vários cubanos. O Fidel Castro vai no cemitério enterrar vários cubanos, que foram bombardeados de cima. ele subiu em cima de um túmulo e disse o seguinte, esta revolução até agora foi democrático, popular, nacionalista, antiimperialista, agrarista. Agora o mundo saiba, ela será socialista. Ela ia ser socialista mais adiante, porque nós queríamos preparar bem o povo, o povo precisava ler, entender, e discutir muito bem isso. Mas já que vocês nos invadiram, a resposta é esta, socialista. e disse o seguinte, se preparem, que amanhã vai começar a invasão, não sabemos aonde. E realmente apareceu numa praia invadindo. Aí todo mundo foi para lá e derrotou a invasão. E a partir daí, ela foi avançando. Claro que pediu auxílio para a União Soviética, foi fundamental, para todo o bloco socialista, foi fundamental, porque ela ficou isolada na América Latina. Mas ela sempre quis ter boas relações com todo mundo, só que todo mundo foi rompendo com eles, inclusive o Brasil, a pedido dos Estados Unidos. O único que não rompeu foi o México. Então, esta revolução, ela enfrentou o maior império do mundo. E, claro, a organização política foi fundamental. Sem organização política, eles teriam sucumbido. Porque eles tentaram de tudo. Só para concluir, teve um determinado momento, estou falando já de 1965, em que Cuba tinha um monte de analfabetos, e a revolução disse, aqui ninguém pode ser analfabeto. Não sei se você sabe, o Brasil de hoje tem 13 milhões de analfabetos. a Venezuela não tem nenhum. Recebi uma carta da ONU, não tem nenhum analfabeto na Venezuela. A Bolívia tem uma parte que também não tem mais nenhum analfabeto, já recebi uma carta da ONU. O Brasil tem 13 milhões, o México tem 5 milhões de analfabetos. A nossa universidade, aqui, eu já disse, a função da Universidade Federal de Santa Catarina, uma delas, se tivesse um reitor ou uma reitora decente ali dentro, seria dizer o seguinte, aqui em Santa Catarina, num ano e meio ou dois anos, não vai ter um analfabeto em Santa Catarina. Colombo, vem cá, nós vamos pegar os estudantes e vamos alfabetizar o povo de Santa Catarina. Eu quero tantos milhões para levar os estudantes, manter, uma bolsa para eles, para se virar, e vamos acabar com o analfabetismo. em um ano e meio, zerar o analfabetismo em Santa Catarina. Isso é função da universidade. Sabe quem é que fez isso em Cuba? A revolução. E aí, quem é que foi alfabetizar o povo? Os estudantes. Aí, sabe o que os Estados Unidos fizeram? Começaram a estimular aqueles que eram contra a revolução no interior, dando armas para eles, para matar os estudantes que iam alfabetizar o povo. E mataram. quando começaram a matar os estudantes que saíam da universidade para ir alfabetizar o povo, a revolução disse, nós vamos encontrar esta agulha, pode ser num palheiro, quem matou estudante que foi alfabetizar, nós vamos encontrar e julgar. E, claro, quando encontraram, julgaram e fuzilaram. Não foram muitos, mas foram fuzilados, porque era gente contra a revolução que recebia arma dos Estados Unidos, jogavam de helicóptero para matar os estudantes que iam alfabetizar o povo, cara. Mataram. A revolução matou. E aí, a partir de 1965, em Cuba, desde 1965, em Cuba, não tem nenhuma pessoa que seja analfabeta. Desde 1965. Por isso, é o povo mais culto da América Latina. você vai a Cuba, você fala com qualquer cubano, ele começa a discutir contigo política internacional, o cara te dá um banho, tu fica com vergonha? Por quê? Todo mundo lá, hoje, possivelmente, tem o segundo grau completo. E todo mundo lá, quem quiser, faz universidade. Acabou o analfabetismo em 1965. Hoje, no Brasil, tem 13 milhões de analfabetos. Então, a organização política é fundamental num processo revolucionário e a gente tem que sentir que a gente está avançando. Nunca me esqueço, quando fui a Cuba a primeira vez, em 1985, eu conversei com umas 50 pessoas na rua e nunca me esqueço que um senhor negro chegou para mim e disse assim, eu sou professor de física na universidade e eu sou professor de física por causa da revolução. Porque, quando a revolução triunfou, eu era um analfabeto. Me alfabetizei, avancei, aproveitei tudo que a minha revolução me deu. E hoje, eu sou professor de física na universidade de Havana. Não fosse a revolução, eu continuava analfabeto, negro. Quer dizer, é um cara que vai dizer, não, aqui, a revolução mudou a minha vida, olha aqui que eu sou. Então, a organização política, nesse ponto, ela é fundamental e ela tem que mudar tudo. Laureano, os BRICS, eu estou de acordo contigo, os BRICS, é a defesa do capitalismo. Agora, é um capitalismo que faz um pouco de frente ao imperialismo, estadunidense, europeu, mas não deixa de ser um capitalismo de uma região dependente. O capitalismo que nós temos na América Latina é um capitalismo dependente. De quem? Dos Estados Unidos e da Europa, nós somos dependentes. Por que eu disse que é importante a Revolução Brasileira? Não para nós jogar eles fora, mas para cortar a nossa dependência em relação a eles. Royalties, dívida, tudo, tudo. Por que eles vivem bem? Porque nós vivemos mal? Continuamos mandando dinheiro para lá? Olha aí os juros dos bancos, olha aí a dívida pública. Então, os BRICS, e faz um certo questionamento ao imperialismo, mas é a defesa do capitalismo. E eu pergunto para vocês, o capitalismo tem futuro no mundo? A meu juízo, não. E vou dizer por quê. O capitalismo, se avançar do jeito que avança, ele vai acabar com o mundo. Olhem ali o Rio Doce, só para dar um exemplo. o que é o Rio Doce? Uma multinacional. Que era uma estatal brasileira vendida por Fernando Henrique Cardoso. Se essa estatal não fosse vendida, possivelmente, não dá para trabalhar com a possibilidade, mas dá para aventar, não teria acontecido o desastre, porque a estatal tinha a preocupação social. A multinacional tem a preocupação do lucro. E está aí o resultado. O mundo, nós não vamos ver, mas se o mundo continuar do jeito que está, o capitalismo vai acabar com o mundo. Por quê? Porque o capitalismo tem um objetivo só, o lucro. E, para ter o lucro, dane-se o mundo, dane-se a natureza. Tudo, pega tudo. Eu falava agora com um dermatologista, e eu dizia para ele, que fui lá ver um problema, ele disse que não era para pegar sol. Digo, mas como? O sol é vida? E ele me disse, era. Pegue sol 15 minutos de manhã, e se você for para a praia, te unte de não sei o quê. Quer dizer, o sol, que era símbolo de vida, hoje é o grande responsável pelo câncer de pele. E, principalmente, aqui no sul, por causa que aqui a capa do ozônio está mais furada. Mas como o sol era vida, meu amigo? É, era. Hoje, te cuida. Então, nós não vamos ver, obviamente, mas o capitalismo, não tenha dúvida, ele vai liquidar com o mundo. E um símbolo que nós tivemos é isso aí, o Vale do Rio Doce, que talvez leve o quê? décadas para ser recuperado. Então, agora, o capitalismo é eterno? Não. Não. Eu sempre digo, se nós fôssemos fazer hoje uma pesquisa no mundo, se fosse possível isso, possivelmente, mais de 80% das pessoas do mundo iam querer um sistema melhor do que o capitalismo. Não sei qual, mas iam querer. Porque esse capitalismo, ele vive em cima da exploração, da alienação, e assim por diante. Agora, por que não muda se todo mundo quer? Ah, tem a mais-valia ideológica, que são os grandes meios de comunicação do mundo que vão repetir todo dia na tua cabeça que esse é o melhor regime. Não faça isso, não faça aquilo. Então, eu penso que os BRICS têm essa função, uma função da defesa do capitalismo, mas ele não tem o objetivo de fazer a ruptura com os grandes centros do mundo, que eu diria que hoje são Estados Unidos e Europa. Que, aliás, estão aí se borrando de medo agora, porque até ali hoje recomendo para vocês uma matéria na Carta Capital, sobre o... Por que que o Oriente está assim? Porque nós, do Ocidente, começamos a se apropriar daquilo em 1915. E fizemos todas as intervenções lá para pegar as riquezas deles para nós. Desde gás e, principalmente, o petróleo. E agora eles disseram não. E foram criando lá instituições radicais que metem medo no mundo. Mas os responsáveis por criar aquilo fomos nós. Principalmente os Estados Unidos. Por isso, eu diria, eu disse que o Estado Islâmico é um filho rebelde do Pentágono. Bom, tinha mais perguntas? Bom, eu só queria lembrar o senhor Laureano que, na palestra anterior, senhor Laureano, foi discutido bastante essa questão de BRICS. Se eu puder ver depois no YouTube, já está disponível. Foi bem interessante a palestra do outro professor sobre BRICS. Eu acho que agora a gente encerra, então, porque o nosso limite é nove e meia. É isso? É nove e meia? É. Então, a gente faz a última rodada para poder encerrar pontualmente em nove e meia. Ok? Me avisa quando é nove e meia. Sim. Eu sou o Júlio do Cinde Preves aqui. Júlio. 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 Ouvindo, assim, essas palestras, o curso todo que a gente fez, reforça que nós estamos no caminho certo e todos nós somos um pouco de revolucionários. Só um pouquinho, Júlio. Tem mais uma semana que vem. Não, não. Tudo bem. Está sabendo, não é? Está encerrando semana que vem. Isso mesmo. O desafio que é posto para nós, enquanto enfrentar esse poder, porque, na verdade, é assim, a gente vai contra, a gente quer romper com a lógica. E a gente vê que as pessoas, por esse ataque, essa alienação toda, elas acabam colocando a gente numa situação assim, você está errado em algumas coisas. Embora ela queira mudança, mas, na hora que você fala, para mudar, nós vamos ter que romper. Romper com o prefeito, romper com o governador, e para a cabeça, como a gente vai numa greve, por exemplo, que é uma atitude extrema que rompe com o chefe, com o presidente, ministro, o que seja. E aí, como trabalhar, essa que acho que é a dificuldade para nós, como trabalhar e ir contra essa maré. O Betinho também falava, como o autor que você citou lá, ele falava assim, o Herbert de Souza, o que acontece no meu bairro, na minha rua, na minha cidade, diz respeito a mim. Mas, quando você vai pegar, eu já tive uma experiência com a Associação de Moradores, o que os caras querem? Eles querem, na verdade, um cara que faça por eles e consiga as coisas. Para você falar, não, nós vamos conseguir isso aqui junto. Aí você reúne e fala, nós temos o direito disso aqui, vamos lutar por isso? Um ou outro vai nessa aventura. Mas, normalmente, é aquela coisa do assistencialismo. Então, romper com essa lógica que é o desafio. Eu acho assim, chegar no ponto de uma revolução, um povo ter essa consciência, nossa, isso é uma coisa fenomenal, fantástica. Agora, no Brasil, a gente vê, parece que se distancia isso. As escolas, o individualismo, pregam o contrário, não o coletivo. Então, aí se perde esse senso de ser solidário, de juntar para todo mundo conseguir chegar lá. Então, não sei, um pouco assim, uma dica de como a gente trabalhar esse lado. Claro, a consciência é de cada um, é difícil trabalhar a consciência. Mas, a gente tenta e vai enfrentando. é bom ouvir o conselho. Obrigado. Alguém mais? As mulheres vão falar. Ah, não, você falou. A Marcela falou. É só os homens que são machistas. Ninguém tem mais... Isso, olha lá. O que é isso? Qual é o seu nome? Esther. Esther. Não, a minha preocupação é assim, o senhor falou aí que precisa ter programa para fazer uma revolução e tudo mais. E a nossa aqui vai ser através das ideias. A minha preocupação e que eu noto assim na nossa prática é que ideias existem, só que a gente não consegue é juntar essas ideias. Parece assim que cada um quer defender o seu campo. E na hora de juntar para a gente pensar nesse país, a gente não consegue. E às vezes penso assim, atualmente, a gente vê as manifestações, mas onde é que estão os nossos intelectuais, o nosso pessoal que tem ideia de vir se juntar ao povo para fazer isso. E aquela velha frase que diz que a esquerda só se junta na cadeia. Então, como mudar um pouco? Muito bem. Começo por você, Esther, depois você, Júlio. Veja uma coisa, o Emiliano Zapata, o líder da Revolução Mexicana, que era o que defendia a reforma agrária, a devolução das terras da fazenda para os camponeses, ele criou um plano que era a coisa mais sagrada, se chamava o Plano de Ayala, 1911. E quem fosse governo estivesse com o plano era nosso amigo. Quem não estivesse com o plano era nosso inimigo? Aqui está o plano. Quem é que fez o plano? Ele junto com os camponeses embaixo das árvores. Se reuniam, lá tinha o professor primário que sabia escrever e discutindo, 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 colocando no papel. Faziam, aí voltavam discutindo, não está bom, mudavam. Aí tornaram o público, depois que tornaram o público, chegaram à conclusão, não tem que mudar mais alguma coisa. reuniu tudo de novo, mudavam aquilo lá, todo mundo está de acordo? Sim. Agora isso aqui é a nossa, é o sagrado. Você está de acordo? É nosso amigo de classe. Não está de acordo, é nosso inimigo. Esse era o programa. Quem fez? Não foi ele, foram os camponeses. E sabe qual é o grande objetivo do plano dentro da Revolução Mexicana? Não era avançar, era voltar para o passado e ter as terras comunais, como era antigamente. Todo mundo trabalhando, a terra não é de ninguém, e depois repartiu entre eles. E eles tinham a educação entre eles, a justiça entre eles, os mais velhos eram os sábios do povoado, eram consultados, eram eles que davam aula como professor primário, a organização deles. Era isso que eles queriam. Quando fizeram a Revolução, a Revolução Cubana, perdão, a Mexicana, não foi para ir para frente, foi para ir para trás, para recuperar o passado, que era onde eles eram felizes. Era isso que eles queriam. Por isso, o zapatismo é a parte mais importante da Revolução Mexicana. E quando os burgueses passaram a conduzir a Revolução Mexicana, antes de derrotar aquele ditador Porfírio Dias, esses burgueses disseram nós temos que derrotar o Emiliano Zapata. É esse. Ali que está o perigo. Porque ele quer voltar e quer que a terra não seja objeto de mercadoria. E a burguesia vende tudo, até a mãe. Então, o programa é fundamental. Agora, o programa não pode ser feito por mim, tem que ser feito por nós. O programa é nosso. Claro, tem que ser feito por nós. Por isso, tem que ser debatido, discutido. Quando vamos mudar, temos que reunir todo mundo, discutir por que mudar. São decisões coletivas. Então, o que acontece? Todo mundo pega junto. Porque eu estou no plano. É a minha cara. É a minha identidade. E aí eu passo a olhar as classes a partir do meu plano. Um presidente mexicano, lá de 1911, que era o Francisco Madeiro, aceitou o plano. O Zapata se tornou presidente. O Zapata disse, muito bem, é nosso amigo. foi só ganhar a presidência? Não, esse plano não dá. No mesmo momento, o Zapata disse, nosso inimigo, se nós pudermos, nós penduramos ele numa árvore, porque é um traidor. Aceitou o plano e, em seguida, não quis mais o plano. Por quê? Não pode? Nosso inimigo. Então, o plano passou a ser a condição para ver quem estava conosco e quem estava contra. Porque isso aqui não foi feito por mim, foi feito por nós. Então, é fundamental, porque daí nós trabalhamos o coletivo. Júlio, nós estamos sendo deseducados durante 500 anos. É deseducação durante 500 anos. desde que chegaram aqui os conquistadores, começou a deseducação. Aqui na América, antes da chegada dos espanhóis e dos portugueses, principalmente na Mesoamérica, que vai lá do México até a Nicarágua, viviam lá em torno de 12 milhões de pessoas. Eram cidades organizadas. no Peru também, os incas. Tinha universidades, estudava medicina, agronomia, astronomia, história, tinha filosofia. Eram povos desenvolvidos em algumas coisas mais avançadas do que nós. Em algumas coisas mais avançadas do que nós. Eu visitei agora quatro grandes cidades no sul do México, dos maias. Tchichentzá, Uxmal, Palenque. Eu fiquei impressionado porque o prédio mais importante era a universidade, onde se estudava tudo. Povos desenvolvidos não conheciam a fome. A fome chegou com os europeus. Tinha o domínio da ciência, do conhecimento. Era coisa avançadíssima para a época. Então, o seguinte, desde que aqui chegou o conquistador, começou a deseducação. E aí, claro, a gente fica angustiado porque nós estamos lutando e talvez a gente não vai ver o que a gente quer. E é possível que não se veja o que a gente quer. Mas nós temos que lutar porque nós temos que tocar essa bandeira para frente. Levando a bandeira e chega um determinado momento que passamos para os outros. E não vamos só passar a bandeira para os outros. Nós vamos passar as nossas ideias para os outros. Então, acho que os sindicatos, as associações, os partidos políticos, organizações de igreja envolvidas com mudança tipo a bandeira de população, não falo se você quiser mudar o mundo, nós temos que condenar. Todos eles que trabalham com os princípios, eles ajudam na batalha de ideias. E a gente vai no lugar porque na sua bandeira estão todas as relações que começam a comunicação. Então, isso é uma batalha. Já tiveram mais. Hoje, as redes sociais também entram. A gente já desmique na mesma hora o que o Abelho falou. Todo mundo já implica e disputa, mentirou. tem que estar envolvido com a mudança da sociedade. A tecnologia é nosso favor também. Você hoje, muitas vezes, não precisa mais nem ler jornal escrito, os diários que tem aí. Vai lá na internet, sei lá, e vê, e tem o teu site, e tem esse, tem aquele. E tu diz, puta, mentiroso, mentiu, e já desmente na mesma hora. Então, temos que usar isso tudo. Essa ferramenta tem que estar a nosso favor. a internet, toda a tecnologia, ela ajuda a gente a ter a democracia participativa? Claro. Você pode clicar e responder na mesma hora e todo mundo, mesmo estando longe, pode chegar a algum acordo. É fundamental a gente olhar um na cara do outro e apertar a mão e sentir o calor. Isso é fundamental. Mas, quando isso não é possível, nós também podemos usar a tecnologia para chegar a um consenso e dizer, é por aqui que nós vamos? Nós temos que usar disso para poder ter mais democracia participativa. A internet nos ajuda, a tecnologia nos ajuda. Então, nesse aspecto, eu sou muito otimista em relação a isso. Eu não acho que o mundo vai pior, não. O mundo vai lutando e, hoje, por exemplo, toda semana eu faço um comentário de cinco minutos numa rádio lá no sul de Santa Catarina. e hoje eu falei por que que a Síria está destruída? Por que quem destruiu a Síria foi a França e os Estados Unidos? Por que que destruíram a Síria que tinha uma classe média boa, que as mulheres tinham os mesmos direitos que os homens, que as religiões eram livres, que não eram obrigadas a usar determinadas trajes, que direitos eram iguais e que a Síria começou a apoiar a necessidade de um Estado palestino livre e soberano e que a Síria se juntou com o Irã e o Irã é o diabo e que a Síria tem boas relações com a Rússia e que a França e os Estados Unidos disseram temos que acabar com a Síria e começaram a bombardear a Síria e o Bachar Assad é chamado de ditador todo instante e o homem tem apoio popular na Síria tanto é que é dois e três anos de guerra e o homem não cai porque o povo está com ele senão já teria caído há muito tempo e o que acontece e aí nós choramos porque matou gente em Paris escuta e a mulher e a criança e o velho que está na Síria e que também foi morto pelas bombas que caíram e que ninguém chora por eles então nós temos que fazer o contraponto do mundo como dizia Bertolt Brecht quando todos vão para cá nós temos que ir para cá não para ser do contra mas para ser a voz da consciência essa por exemplo devia ser a função de todo professor e de toda pessoa que tem uma função social ser a voz da consciência crítica ser o crítico aquele que ajuda as pessoas a pensarem a gente tem que ajudar as pessoas a pensarem porque assim é que a gente vai mudando o mundo e se nós ajudamos as pessoas a pensarem nós ficamos muito mais forte do que a RBS ela dança na nossa mão mas para isso precisamos ajudar as pessoas a pensarem e as pessoas a gente tem que sentir que elas tem que começar a mudar por exemplo é uma vergonha todo dia 31 de outubro aqui lá no meu bairro comemorar o Halloween uma coisa importada dos Estados Unidos que eles vão lá no Angelone comprar a máscara vão brincar com as bruxas do Frank Cascais da Lagoa da Conceição isso é um imperialismo cultural que nós temos que combater tem que combater isso a escola tem que ensinar isso o sindicato tem que escrever sobre isso o sindicato tem que fazer isso para que os pais ensinem os filhos a nunca comprar essa porcaria no Angelone e sair por aí brincando use a bruxa do Franklin Cascais da Lagoa da Conceição porque atrás da máscara do Halloween vem a ideologia que toma conta da nossa cabeça se chama imperialismo cultural e no momento em que toma conta da nossa cabeça a mão vai para o bolso e aí a gente enriquece eles então esse trabalho é um trabalho que nós temos que fazer e a gente sente que isso avança sente que isso avança imagina se todos se envolvessem com isso quer dizer nós teríamos um resultado muito maior bom eu agradeço a presença de vocês e é muito um prazer estar aqui conversando com vocês e é muito importante todos vocês aqui tem uma função social muito importante seja como advogado sindicalista jornalista enfim pensar aquilo que o Tolstói dizia se nós quisermos mudar o mundo comecemos a mudar a nossa aldeia é isso aí